E aí galera do canal, aqui um vídeo rápido, aqui até hoje, acho que eu me esqueci de fazer esse tutorialzinho, um tutorial de como botar aquelas fotos nos jogadores, no menu de opções, é bem simples na verdade, você só tem que procurar jogadores parecidos em times de segunda divisão, tipo aqueles jogadores que você nunca vai nem ver no jogo, e que não tenha face, né, porque se tiver face não dá pra colocar. Eu separei alguns exemplos aqui, se vocês quiserem fazer de vocês, eu recomendo. Vou fazer o do McTominay, do Mount, do Chelsea e do Wambi Saka. A cópia de base do Wambi Saka não ficou tão boa, né, mas dá pra fazer. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Peguei o primeiro McTominay, peguei de um cara dessa linha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aquela conferida. Tá. Aqui é o maluco que eu escolhi, que se parece bastante com o McTominay, desse time aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Muito parecida a foto dele no menu. Aí, ó, o over dele, 56. O maluco desse você nunca vai ver na vida desse time aí. É só pegar e já era. Eu botei a cópia de base do... McTominay, o Juncton, né. Achei parecido. Embora esse caso seja mais difícil de encontrar. Então, você achou a foto que parece, você vem aqui, né. Se você já tiver editado o jogador, você não se preocupe. Porque é bem simples. Vou dar um cortezinho. Bem simples. Como eu ia dizendo, é bem simples, ó. Você viu, né, o jogador. Tá aqui, ó. Você já ajeitou todinho, né. Você fala, não, eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Não, você vai no jogador lá que você... Achou a foto parecida. Aqui. Hopmager. Sei lá qual o nome desse maluco. É, eu percebo que ele não tem host, né. Você vem copiar base. Aí, você copiar... O McTominay, que você já ajeitou. Aí, já era. É só você... Trocar de time, né. Olha. Você já... Ajeitou tudo. Você só vai lá no... McTominay do... Do Master. E... Dá um... Reset nele. E muda o nome também, pra não ficar dois no mesmo jogo, né. É, ó. Três minutos de vídeo. Bom, você vem aqui. Dá só aquele reset maroto nele. Tá vendo, ó. Você muda o nome dele. Vou botar... Michel. Tá Michel aqui. Só pra não ficar o mesmo nome. Pronto. Aí, você... Troca o jogador. Precisa nem ajeitar se quiser, não. Do outro time. Você só... Só... Troca mesmo. Quem joga a Liga Holandesa no pés? Nunca vem. Só ajeita o... O Ajax no máximo. A não ser que tenha algum holandês no meu canal. Mas se tiver... Perdão. Liga Holandesa é tudo de bom. É incrível. É magnífica. Peraí. Pronto. Eu tinha mostrado errado. Eu tinha entrado em times. É em trocar jogador, né. Que entra. Enfim. Você vem, ó. Troca com outro time aqui. Que você... Ajeitou. Lá da Liga Holandesa. Também tem muitas duas faces na segunda divisão. Na segunda divisão. Olha, ó. Você troca. Pronto. Já era. Até a camisa já vai ficar a mesma. A mesma posição vai estar lá. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque você trocou o jogador, né. Então você não vai ter trabalho de ajeitar o número na camisa e tal. Do ano de jogo. Pronto. Tá vendo? Perfecto. Idêntico. Agora eu vou só mostrar. Ó. Tá vendo? Eu não ajeitei ainda a foto do... O ambissaca. Mas... Eu vou mostrar pra vocês. Ah, é. Uma coisa pra vocês também editarem aí o de vocês. O número do Maguire vai ser o número 5. Porra. Fiz merda. Tira o roro do número 5. E bota o Maguire. Só isso mesmo. E já coloca o Maguire titular aqui. Que essa partida o bicho jogou demais. Pronto. Lendelof e Maguire. Seguei os titulares, né. Enfim. Agora eu vou só mostrar pra vocês as fotos do... O ambissaca. E do... Mount. Pra vocês colocarem o de vocês aí. Tá... Times... É da Liga Holandesa também. Aqui, o ambissaca. Eu peguei esse maluco aqui, ó. Eu achei bem parecida a foto dele. Por favor, galera. Assista um vídeo até o final pra me ajudar a monetizar meu canal, né. Porque se eu monetizar meu canal, aí vocês vão ver minha dedicação. Pronto, ó. Tá vendo? É bem parecido esse cara aí. E o over dele é 67. Vocês nunca vão ver esse maluco no jogo, praticamente. A não ser que ele vire uma super... Um super jogador, né. Mas difícil. Mas se virar... É só destrocar. Enfim. Agora vamos... Tá aí. Esse cara aqui, ó. Uma... Lácia com o ambissaca. Eu vou colocar também. Só não vou colocar não, senão o vídeo vai ficar muito longo, né. Então, eu sei que vocês vão ver o vídeo até o final. Tá, ó. Do Malte. Escolhi esse maluco aqui, ó. Cadê? Cadê esse cara? Aqui, ó, galera. Tá vendo? Bem parecido. Bem parecido mesmo. Esse... É o... Anchory. Anchory? Anchory, sei lá. Se vocês quiserem que eu deixe um... Um pacote com... Mini faces assim, pro jogo. Vocês... Deixa o like, né. Pera aí. Ah, o telefone tocou ali rapidinho. Já voltei. Enfim, é isso, galera. Se vocês gostam desse vídeo assim... Deixa o like. Que eu posso estar trazendo mais mini faces. Ou... Esperem sair os vídeos de importação de dados dos times separados, né. Que eu vou postar também. Essas mini faces eu vou postar nos times separados. Aí você... Aí você... Como o Team Sport é... Times separados também, né. Vocês... Quem não baixou ainda, pode baixar aqui. Não dá erro não. Sem medo. Pode baixar lá. O link pra Blazer eu ainda não botei. Porque... Tinha um amigo meu que... Converteu daquela vez. Mas não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele morreu. Que me responde, né. Mas... Ok. Então é isso. Deixa o like se você curtiu. Por favor, assista até aqui. Se você assistiu até aqui. Coloca um cacá lá nos comentários. Que eu... Que eu vou rir também junto com vocês. Besteira minha, né. Eu devo estar falando sozinho agora. Ninguém estava nesse vídeo até aqui. Então falou. É nóis. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.